É impossível lutar como é fácil ceder Vencer o inimigo em si fiel Obrigada, Gugu, obrigada É vender, olha a minha papada, eu não acredito Estou emplacado, vou ver o inimigo em coração Voar o inimigo sem provar Gostou do visual da casa? A cor, eu queria verde, eu queria verde A façada está bem diferente, não está? Nossa, está completamente, nem parece minha casa, nem parece Eu não acreditei que era minha casa, não acreditei Nossa, parecia impossível, parecia impossível Se você perguntar o que eu fiz, minha reação, não sei nem te dizer Nem lembro Como é que ela era mesmo antes? Como é que ela era? Nossa, era aqui um portão de tábua, que velho, que negaria um portãozinho Obrigada pelo amor de Deus Amém, amém, amém Eu lembro, sabe o que eu lembro? Porque existia aqui um muro meio inacabado, não era? Era então, aquilo era um pedaço assim, nossa, mal acabado De rede do céu, mas ficou lindo, lindo, lindo Você repara que a façada agora tem detalhes em pedra, detalhes em madeira Está vendo só? Nossa, em 15 dias, gente, foi a coisa mais linda do mundo Eu estou tão curiosa para ver lá dentro agora Agora, na tua casa na antiga não tinha muito verde, não é? Não, não, não tinha Não tinha quase nada Nada Eu lembro de uma areia aqui, não é? Tinha um monte de areia aqui, ó Um monte, um monte Ai, eu estou tão encantada com o Gugu Eu nem lembro mais como Nem eu, você sabe que eu tive que olhar uma fotografia para lembrar como era antes? Olha só o que nossa equipe fez no quintal Gente, ficou linda Linda, linda A frente está aprovada, né? Nossa, como? Com certeza Eu acho, acho, não tenho certeza que você vai se encantar com o que você vai ver lá dentro Vamos entrar? Vamos Então vamos, vamos lá Chegou a hora Vem, pode vir, pode vir Vem cá, vem cá, vem cá Vamos entrar nós quatro aqui Aqui, olha Olha só Aqui tem uma entrada de automóvel Olha que coisa mais linda, meu Deus Imagina a minha casa Não imagina, eu nem imaginava desse jeito Eu não imaginava Olha ali, do lado de lá, olha lá Meu Deus, que sonho, que sonho, meu Deus Olha só, que bonitinho Olha que coisa mais linda, olha só Meu Deus, parece casa de rico Parece casa de rico É, buscamos sempre ter uma varanda na frente da porta de entrada Porque essa porta tem que ser protegida de águas de chuva, de sol Então, até porque fica agradável Estou sentada aqui, ela também vai ter essa condição Se ela quiser despreguiçar aqui com uma cadeira, né? Ela tem essa sombra ainda Como é que era a sala da sua casa antes? Como é que ela era? A sala? Ela sim cabia, é Ouça, um jogo de sofá e um raquinho assim Que ficava bem apertadinho E um tapetinho assim na sala só Eu lembro que o teto não estava acabado Não estava acabado, né? Tinha caído, estava caindo Então, Lúcia Abra a porta da sua nova residência Gente do céu Meu pai! Olha só a minha casa, meu Deus! Olha só a minha casa, meu Deus do céu! Meu Jesus amado, eu não acredito, eu não acredito Meu Deus, meu pai! Cucu, obrigada, Cucu! Olha aqui, esse é o seu hall de entrada Tá vendo? Você vai receber as suas... Gente do céu As suas visitas Uma casa com segurança, três fechaduras Segurança Com iluminação natural lá em cima Gente, Erika, eu não... Eu não acredito Senta lá, deixa eu falar com a Erika Senta lá Desprevente o sofá Vê se o sofá é confortável Ai, Gugu Ai, Gugu Meu Deus do céu! Senta aqui, pronto Aqui Gostoso aqui, né? Gugu é a coisa mais linda do mundo que eu já vi A minha casa ficou mais chique do que a casa da minha patroa, gente Você trabalhou em muita casa, senhor Muita, muita Olha que eu já trabalhei em casa, chique, chique Mas a minha ficou um sonho, gente, um sonho Você sabe que... Nossa, gente, não tem nem comparação A gente dá até dó de usar essa casa, senhor Parece casa de novela? Pior do que casa de novela, gente É de artista, que nem eu falei Parece casa de artista Gente, do céu, ficou a coisa mais linda, Gugu As cores contrastam, são cores calmas Um ambiente tranquilo Aqui é pra você receber suas citas Gente, olha o piso Nossa, jamais eu imaginava outro piso assim Meu Deus do céu, meu sonho Olha a minha televisão Gente, a minha televisão Olha em nome Olha a Erika Você vê, você tem noção Olha, aqui é o seu home theater Você sabe o que é o home theater? Não, não sei, não, imagina É o cinema da sua casa Porque, se você reparar, tem essas duas poltronas Eles põem um nome diferente Chama de chaise longue É uma coisa assim, um nome francês, sabe? E essa sala de TV Onde nós temos as chaise Que são cadeiras longas Esse cubo iluminado Ficou um ambiente muito aconchegante Senta lá, senta lá Vai lá, Erika Gente Uma ali no Google Control Olha assim Isso, pra assistir cinema Pra assistir o programa do Gugu na Record Daquela televisão novinha Eu vou ter que aprender Que em tudo isso aqui aí Na cavalo Olha só que chique, menino Só faltou um namorado agora chique, né? Mas aí que tá aquilo lá Pra que você acha que é aquela... É pro namorado Claro, gostou Gente Amei, 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 amei Mil vezes eu amei Amei, gente Olha só, Erika Nossa senhora Mas é muito lindo Como é que era o teu quarto antes? Nossa, meu quarto era assim Um guarda-roupa, Ed Com a cama embutida E daí tinha uma sapateira velha Assim que eu punho meu sapatinho ali dentro Só Não tinha mais nada assim Só? Só Era simples Era simples, simples, simples Vamos ver como ficou o quarto? Você fez o pedido, né? Fiz É o pedido que você fez O pedido que eu fiz É que eu não gosto de cama baixa E o espelhão grande O resto vocês faziam o que vocês quiserem O espelho, caro Você esqueceu? Não, não tem problema não Não tem problema Não tem problema não Não tem problema não Não, não tem problema não Não, tudo bem Olha 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 essa parte da casa Olha Olha Meu pai todo poderoso Criador do céu e da terra Em Jesus Cristo Um espaço que a gente pode chamar de um espaço zen Para descansar, para ler um livro Sobre um deck de madeira Que além de ter uma visão Uma estética muito bonita Um lugar muito funcional e aconchegante O que é isso, Gugu? Meu Deus do céu Eu não sei nem para que servem essas coisas, Gugu Além disso é que você não tem problema com dengue O inseto não tem contato com essa água Nossa, Gugu Que sonho, meu Deus Eu te amo, te amo Te amo mil vezes, mil vezes, mil vezes O que você achou, Erick? O que você achou? Está linda, está um sonho essa casa Está linda mesmo Está muito linda, Gugu Então esse é o quarto, Gugu Ericka, olha só Ai, olha que delícia A televisão ainda Nossa, aí eu com a Rose Ai, que legal, meu Deus Olha só, Ericka Isso aqui é vida Esse quarto foi pensado no aconchego realmente É uma cabeceira linda também É a primeira vez que a gente experimenta Fazer uma cabeceira acolchoada Com uma estampa delicada, romântica É uma cama, é um quarto extremamente convidativo A cama é alta? O jeitinho que você queria? O jeitinho que eu queria Meu Deus, que sonho Nossa Ai, o esmelho Te peguei Era assim que você queria? Isso, assim mesmo O quarto ficou um sonho Um sonho que eu queria, sabe assim Parece que ele adivinhou Gente, amor A cor, a cor Olha que linda, Ericka Nossa, você pensou? Ai, que delícia Olha, tudo fofinho Tudo bacana Um quarto pra você aproveitar a vida agora Gente, muito lindo Tem bastante espaço nesse armário Pra você guardar suas coisas agora Nossa, mudou completamente a minha casa Gente, nem acredito Acho que não dá até dó de usar Dá dó, né? Nossa, gente E o banheiro? Como é que era? O meu banheiro Era assim, comprido Aí tinha uma caixinha, né? Aquela, aquela mudança Da descarga, assim, né? É, daí que estragou Eu pus uma de puxar Aí tinha um vaso Aí tinha uma parede de cimento Que aí é onde ficava o chuveiro Que eu fiz essa parede de cimento Tipo boxe Vamos ver, senhor Ai, gente Ai, meu pai Tudo com o camão direito Com o pé direito Ai, senhor Ai, senhor Meu pai Meu... Meu Jesus Olha, Ericka Meu Deus do cu Do céu Do meu sonho Meu Jesus Que lindo Olha isso É que nem graveta Gente, tudo isso é absurdo Gente Nossa, mas é a coisa mais fofa do mundo Fizemos questão de ter um banheiro diferente nessa casa É um banheiro com personalidade Tem um amadeirado E com toalhas rosas, né? Porque, acima de tudo, ela mora sozinha Essencialmente feminino Um banheiro com muito charme Gente, roxa Olha o superão Superão, hein? Meu Deus Será que eu sei até usar isso? É só ligar, Leilada É só ligar Nossa O cu do céu Deus Olha o sonho Nossa, não, não estou falando Nossa, olha É um sonho, gente Tem que ter todo o cuidado do mundo Mas tem box Olha a minha casinha Era velha Eu tinha que cuidar Imagina essa daqui Você imagina essa daqui Você imagina essa daqui Ô, Senhor Eu vou pedir a orar para Deus Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Só cada dia mais Parece cenário de revista Parece Nossa, é uma coisa assim de louco Porque a gente vê isso em revista Claro Né, em casa de novela Assim, novela Quando tem novela Você vê essas coisas Mas você não Né Você vê aquilo deitado Você vê lá Mas você não sabe o que significa E fica Tá vendo Ai, meu Deus Esse sucratinho Na hora que você estiver sozinha também Se quiser dormir Se quiser ver uma revista Se quiser pensar na vida Se quiser ver os netos Os filhos Aham Fala aí, netos Não tinha um quartinho Sem recepia? É, que a minha filha Meu filho Quando vinha aí Dormia meu filho na sala Né Com as crianças Que eu ponha colchão Até emprestava colchão E eu tinha um colchão também Que daí minha filha Vinha aqui direto Né Porque meu filho Vem mais do Rio Do que meu gerro Então no final de semana Direto A minha filha Tá aqui com meus São quatro netinhos Quatro netinhos Três meninos E uma menina Nós a gente fez um quarto Pra eles também Fez Dá uma olhada Ai, meu Deus do céu Ai, Gugu Ô, Senhor Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vem até o meu padre Eles aproveitaram Que o senhor lhe me deu Lembra o que você falou? É que o senhor lhe me deu Então, olha como ele combina Com as colchas Gente, que coisa mais linda De outro mundo Meu Deus Quem fala o seguinte São picamas Então dá pra dormir quatro Dá pra dormir quatro Nossa, menino do céu É, alegria, né Dos meus netos Porque eles vivem aqui Final de semana, né Comigo Então, nossa Já pensou? O conforto Eles dormiam no chão No colchão Dá pra deixar a roupinha deles Aqui agora Depois você traz os netinhos aqui Pra brincar com os brinquedos do Gugu Com certeza Nós colocamos também Um vídeo game E uma televisão Só pra eles Assistir televisão Ou jogar aí Tá bem colorido Tá bem vibrante Eu espero que eles gostem muito Desse espaço Ai, Gugu Obrigada, Gugu Obrigada, Gugu Me falou aquele dia Que se fazia Você não gostava muito de cozinhar, né Não, não Eu não sou muito Chegada a cozinhar Mas eu cozinho Quando a turma vem Eu vou pro fogão Vasquezão Tem prazer de fogão Eu não sou assim, sabe É prendada De ficar inventando pratos Essas coisas, não Mas eu sei cozinhar Que tanto que a minha patroa Ama a minha comida, né Pô, e a cozinha Como é que ela era? Imagina a minha cozinha A minha cozinha Era o pior cômodo Que tinha na minha casa Era o pior cômodo Que tinha Era a minha cozinha Ah, ela era assim Tenda, aquelas tendas Onde chama? Determite lá E daí tinha um monte de goteiro Enfia uns plásticos Assim, daí conforme de cozinhar Ficou até cheio Que eles falam Que eu tentei tirar Mas daí deu o goteiro Falei, agora não vou tirar mais não Agora vai ficar aí mesmo Eu lembro, agora eu lembrei Tinha um plástico pendurado É isso, é E daí tinha um mapinha Assim, né Veinha, mas não tinha Gabinete Não tinha nada Porque eu fiz uma tábua Assim, que é onde Que eu ponha minhas panelas Aí tinha uma mesa redonda Um armário Só isso que tinha na minha Foi um fogão Um fogão Mas tinha muita rachadura na casa? Tinha E filtração? Tinha Tinha bastante Bastante, bastante Bom Principalmente na cozinha Nossa, vazava assim No canto da Na coisa Por causa daquele outro Quartinho de bagunça Lá que eu fiz Vamos lá Vamos lá Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ô, meu Jesus amado Eu falei que ia ser igual a casa dos gordos Dos doidinhos Eu falei Eu falei Gente do céu Ai, meu Deus do céu Olha, do céu Você é novinha Pode abrir os armários É tudo da Itatiaia Esses móveis vão facilitar a sua vida Chega de colocar panela, mantimento Naquelas prateleiras antigas Agora você tem espaço suficiente Para guardar tudo o que você precisa Você tem os armários de madeira técnico Na cor savana Olha só Repara nos detalhes dos armários Lúcio Esses puxadores Além de grandes Eles são lindos Ai, que lindo E ali a porta de vidro Tem um design exclusivo É Itatiaia Nossa Lindo, 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 lindo A cozinha Ela é escolhida a cada detalhe Tanto o azulejo Quanto a cor das portas dos armários E o que contrastaria melhor Com essa relação com o exterior Da casa, né O jardim Além disso Você não existe Tem o depurador de ar Fogão novinho Tem, então eu vi Geladeira, micro-ondas Liquidificador Batedeira Nossa, é muito bom A bancada em barba Linda, linda, linda Já falei pro Gugu Dá vontade de nem pôr a mão Deixar lá Dá no jeitinho Não cozinhar mais, sabe Quando a gente saia da cozinha Na casa antiga A gente chegava no quintal Daí meu tempo ficava assim Tintantinho Tintantinho Caiu nos pedaços Tintantinho Você lavava a roupa ali? Lavava a roupa ali Geralmente quem não gosta de cozinhar Gosta de lavar a roupa e passar Não, até gosta Você gosta mesmo A roupa lavar e passar até gosta Vamos ver nova área de Santos? Vamos Aguenta coração, meu Jesus Aqui no montante novo Com armários lindos da Itatiaia também Máquina de lavar novinha Aqui pra você passar ferro Ferro, nossa que maravilha E aqui pra você fazer um churrasco Nossa, olha só gente Olha que maravilha Gente, eu não acredito Ai, eu não acredito Gente, por céu Nossa, parece um sono E pros netinhos lá, olha lá Então, isso que eu tô vendo aqui Pra eles Nossa, o que você pensou Tipo, eu pensava no espelho Eles amam brincar com areia Amam, só que amam Quando eu visitei a casa pela primeira vez Eu notei um Tinha um montinho de areia Com latinhas de massa de tomate Algumas coisinhas assim E me veio E a gente tentou criar o máximo possível De condição pra eles terem uma coisa mais organizada Preparamos um banco de areia Um parque Eu espero que eles gostem muito dessa área Como eu vou ficar grata pra você Vem cá, vem cá Olha esse jardim Olha esse jardim Nossa, gente Olha, já pensou, Érica? Ah, mas se eu deixar isso aqui As molecadas vão enfiar aqui Olha só, Érica Vem cá, velha Olha lá, vai lá, Érica Olha, que legal Já pensou, menina? Que maravilha Esse espaço foi pensado Em que é uma pessoa que trabalha bastante E que sempre trabalhou bastante Acho que tem super vontade De estar relaxada no espaço O conceito dele é estar dentro da casa E ao mesmo tempo fora Na área de jardim Ele é centralizado no eixo da casa Ô, Gugu, eu fui lá na pousada Aquela pousada que você me mandou Eu, final da semana passada, Gugu Eu chorei muito Porque, que nem eu falo Eu sou uma pessoa simples Sabe aquelas madame? Ficou sabendo lá Daí vinha e me abraçava Sabe assim, sem preconceito Queria tirar foto comigo Porque não acreditava Achava que era mentira Essa história aí Hoje eu me sinto uma madame Hoje eu me sinto E sou uma madame Daqui pra frente, você Não fosse o seu amigo Dá um e-mail Do nosso programa Quero te entregar agora Ai, meu Deus Isso aqui, ó É um presente da Rede Record pra você Ele ilumina, tá? Tipo um abajur lindo, lindo, lindo E que tem a foto Minha e sua Ai, que ele tem que pedir lá Tá, Gugu? É lindo, né? Nossa Com certeza É a prova De que os seus sonhos Podem se transformar Em realidade Como sim Parabéns Obrigada Obrigada Vocês não viram ainda? Não Ah, acho que vocês vão gostar Vai lá mostrar Vai lá Pera aí, gente Olha só Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha esse beijo Gente Nossa, minha casa é um sonho Minha patrão já pensou seguindo aqui assim Meu filho, a minha filha já fez isso comigo Meu filho aqui Olha, meu filho aqui Nós com uma cafinha de cerveja Olha lá Olha o chefe que é querido Que linda Olha o meu banheiro Nossa, Lúcia Que lindo esse banheiro Meu Deus Olha o quarto dos netos Olha o quartinho de vocês Olha o quartinho Vem, vem, vem 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 Sonhar mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Negar quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper a incabível prisão Voar no limite improvável Tocar o inacessível chão É minha lei É minha questão Virar esse mundo Cravar esse chão Não me importa saber Se é terrível demais Quantas guerras Terei que vencer Por um pouco de paz E amanhã E amanhã Se esse chão que eu beijei For meu leito e perdão Vou saber que valeu delirar e morrer de paixão E assim Seja lá como for Vai ter fim A infinita aflição E o mundo vai ver uma flor Brodar Brodar do impossível chão Falei que a casa era mais bonita que nós já fizemos até hoje Parabéns, Lúcia Seja muito feliz aí E agora chegou a hora do dançando pra valer Vem aí Sheila Carvalho Nossa primeira combinada Olha que linda Obrigado pela presença Deixa eu ver dar um voltinho Dá um voltinho Dá um voltinho Depois de casada ficou mais bonito É o amor É o amor Senta lá Senta lá Sheila Meu segundo convidado Nossa Na fazenda ele brilhou demais Levou a mulherada pro delírio Miro Entra bem Gabino Loureira Olá Obrigado Obrigado pela presença É um prazer estar aqui com vocês Vocês estão ali do lado da Sheila, amigo? Nossa terceira convidada É atriz, minha amiga, Sônia Lima É uma senha Loira Loiríssima Obrigado Muito bom te ver Se há 20 anos falasse que a gente fosse Estaria aqui hoje Você pensou, né? A gente ia rir, né? Há 20 anos até Nunca imaginava Nunca A gente ia rir Obrigado, Sônia Recebe carinho do nosso público mais uma vez E vem aí Os primeiros concorrentes do Dançando pra Valer Valendo o automóvel zero quilômetro Eles vão se apresentar ao ritmo cubano Vem aí A Salsa Pode entrar, pode entrar Para que se escuche en el cielo Rumor bueno lo que quiera Para que bailen los rumores Para que se escuche en el cielo Mambo, mambo no lo que bailen los rumores Olha só, Rafael Rafael e Karine Primeira dupla do Dançando pra Valer de hoje Sônia Lima O que você achou da dupla, Sônia? O que eu achei? O que a gente achou da dupla? Precisa falar alguma coisa? É boa, né? Maravilhosa Sensacional Pode aguardar Aguarda lá Aguarda lá Dupla número um do Dançando pra Valer Segundo participante É o Homem Sovaco Pelo menos eu disse isso Ele vai representar o Hip Hop No Dançando pra Valer Pode entrar, pode entrar Tô na lua pra dançar Todo mundo pode chegar O mundo de eles já montou o som Como a sua festa começou Tanto que é DJ, festa vai começar Mundo que nem toca disco faz ele girar Rolendo o som na caixa vem o grave Ninguém tirando, hoje eu tô suave Daquele jeito sempre na moral Sem preconceito aqui é tudo igual Mas espera aí Tá faltando alguém aí No microfone Seu nome é MC Cê tá ligado Quem não viu regado Aqui na festa Não vai citar ninguém parado E se tiver Diz o que é Seu corpo tá cansado Então mexe o véu Chega de lá Esse é o Homem Sovaco Esse é o Wilson Oh Sheila Carval O que você achou do... Deixa eu ver É o Homem Sovaco Por causa da... Entendi Entendi Gugu, tem que falar com ele assim Gugu, tem que falar com ele assim Olha o Sovaco Ele lembrou Isso é um Sovaquinho Isso é um Sovacão Sovacaço 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 Ele me lembrou um pouco o Raul Sexta Só faltou a barbicha assim É verdade Chega Chega É parecido É um visual assim... É meio bizarro É mais moderno aqui Mais moderno Moderna onde? Com esse Sovaco Sem depilar Não é moderno Vai lá Vai lá Aguarda lá Wilson Vem aí Nossa próxima concorrente Que veio do Rio de Janeiro E promete dar um show de requebrado Pode entrar Thaís Entra Thaís Entra Dima 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 Isso! Yo, yo, yo! Essa é a Thaís! Ô, Miro! A Thaís é ousada, não é, Miro? Muito ousada, viu? Não! Você me dá licença! Vem cá, Sheila! Eu preciso dar um abraço nela, porque ela foi demais! Caraca! O peso não incomoda em nada nela, né? O peso não incomoda em nada! Não incomoda! Mas vem cá, você só sabe dançar a música do Tcham, por exemplo? Ai, 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 ai! Vem cá, Sheila! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! O carinho tá de olho no meu quarto dela, tá de olho no meu piquinho do cantinho dela, tá de olho na mapinha da calcinha dela, tá de olho no balanço da cadeira dela! Muito bem! Olha! Thaís, você chegou aqui e abalou o pau! Tá de olho no meu quarto dela! Dugu, mexeu com o imaginário do rapaz aqui, ó! O que que é? Mexeu com o imaginário! Tô soprando ele aqui, ele tá passando muito mal, Dugu! Ô Thaís do céu! Ah, mas ela abalou, não abalou? Que agilidade, viu? Abalou! Aguarda lá, Thaís! Aguarda lá, olha! Gente, a realização de um sonho é sempre um marco na nossa vida, não é? Falando em sonho, se o seu sonho é ganhar uma casa, preste atenção nessa super promoção da Vivo! Veja aqui o recado, veja só! Aplausos Olha, quer saber como participar da promoção Torpedo Premiado Vivo? Você compra um pacote com 20 torpedos, por apenas R$ 2,99 mais impostos, R$ 30 mil todo dia, e é uma casa por semana! Dá pra acreditar? Por R$ 2,99 você pode até realizar o sonho da casa própria! Você não pode perder essa chance, hein? Olha, olha como é fácil participar! Acesse o menu Mensagens do seu Vivo, depois escolha a opção Nova Mensagem e envie a palavra Vivo para 7333. É fácil, né? É só enviar a palavra Vivo para 7333 ou ligar asterisco 9006 no seu Vivo. Então, não perca tempo! Mande agora mesmo um Torpedo com a palavra Vivo para o número 7333 e comece a participar! Quanto mais pacotes comprar, mais chances você tem de ganhar! Olha só, olha só! Acabei de receber a mensagem de confirmação! Já estou participando! Agora, só falta você! Do Ernesto를 vendendo! Olha os amigos Patéon dois Jardins dos Trials! Olha só! Deixa eu falar sobre você... deixa eu dizer uma coisa pra vocês... O r7.com no site, no portal r7.com Neste momento você pode dar o seu voto para os nossos participantes É só acessar www.r7.com Vote naquele participante que você acha que merece ir para o painel do automóvel E vamos continuar com uma dança que conquistou todo o Brasil O funk vem aí, detonador do funk, vamos ver O funk vem aí Ah, Sônia Lima, que que você tá tão impressionada com o rapaz que veio aqui dançar o funk? Só pra aqui agora A banda véia, a banda Ué, você não dança funk? Você vai no baile de funk no Rio de Janeiro? Vou nada, eu não tô mexendo mais isso tudo não, Gugu Não? Não, não, eu tô no outro ritmo Tô no outro ritmo, Gugu Você acha que o Miro tem cara de dançar o mundo de funk? Mas ele deve mexer bem Vai lá, vai lá, vai lá Manda, vai lá, manda lá Miro, vê se você é Vem cá, Sônia Vem cá, Sônia Vem junto, vem junto aí, vou ver Vem, quero ver os três O Dutra, capricha no funk aí, Dutra Cão, gente, v贅, Vem, voa Acima, de novo Correio... 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 Hoje não é fácil, né? Correio... Treu, 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 treu. Meu três! Treu, 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 treu. Tá sustanto difícil, hein? Treu, 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 cléu, treu. A Marquinhos vira quatro! O que é isso? O que é isso? Gostei, gostei, gostei Valeu, valeu A Sheila tá uma coisa, né? A Sheila tá com o corpo mais bonito Chegar em casa meu marido vai me matar Você ainda me coloca no meio de dois homens Ah meu Deus, você tá mais bonita Do que na época do Chan Jura? Não tá mesmo? Obrigada É porque na época do Chan a gente tinha muito tempo de se cuidar, né? Aquela correria Não, mas tá mesmo Hoje eu tô tendo um tempo a mais pra mim Deixa eu dizer uma coisa Você então, aguarda lá, tá bom? Vamos ver se o pessoal vota no R7 nele Vota nos demais concorrentes Porque chegou a vez do Street Dance Vamos lá, o novo dance sempre pra valer Vamos entrar Obrigada, America E mesmo porra, Dr. K E mesmo porra, Dr. K É o Street Dance Com Richard, Eduardo, Renan e Fábio São de São Paulo, não? Galera de São Paulo? É? Muito bem Ô, Miro O que você achou que a rapaziada Você representou bem aqui? Representou muito bem, viu? O hip hop, aí o break Lançaram muito bem Dançaram Tinha um estilo de dança já o grupo Já tá bem entrosado aí, dá pra ver Gostei É uma sincronia bem bacana Legal, né? E eles são os Silvermans, né? Você trouxe o... Com a máscara O Blue Man, agora é Silverman Ok, aguarda lá Aguarda lá Aguarda lá Porque vem aí O nosso sexto participante Que vai se apresentar ao som De uma música dance É o José Silva E ele garante Que vai pra final do carro Pode entrar, Zé Entra, Zé Que vai se apresentar ao som E é isso Que olho é esse? Olha, dá um close aqui no Zé Então, vem cá, Zé Zé Um olhar assim fatal pra câmera Zé Bem de pertinho, isso Ô, Sônia Lima Nem você tem... Nem você que tem um olho lindo Tem um olho parecido como esse aqui É, né? É É parecido? Não O senhor é verde ou azul? Azul É azul O meu é verde O que que é? Comprei na 25 Eu não sei Eu não sei Eu comprei o meu, não Eu não sei Acho que foi no útero Da minha mãe mesmo É o teu natural, né? É o teu natural Mas, Zé Eu acho que o Miro gostou de você Miro gostou, Miro? Ó, o Gugu Vou te falar uma coisa Eu vou contar Eu tava conversando Vou contar? Não Calma, Sônia Volta, 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 Volta O senhor estava no fuxibo aqui, danado É o... É o... Não, eu vou falar Momento 5 Vou falar a verdade aqui agora, viu? Não gosto não dele Dela Porque eu tava lá no camarim conversando com todo mundo Ela falou Ai, mas vem cá, Tel Você vai fazer revista Eu falei, Tel? Tel? Me chamou de Tel Ababa o caso Ababa Me chamou de Tel Foi uma pegadinha Mas o Zé fez legal Não, fez bem, fez bem Vai lá, Zé Vai lá, Zé Vai lá com os demais participantes Daqui a pouco você volta Bom Os últimos concorrentes de hoje Vieram de Goiás E vão dançar a Catira A Catira é uma dança típica Podem entrar Podem entrar Dançando pra valer A Catira é uma dança típica Olha aí a turma que veio lá de Goiás, o Sheila Carvalho. Goianos arretados, precisa de um chão firme, bem resistente para fazer essa dança, mas gostei muito, são bem afiadinhos, bem sincronizados, parabéns. Tá ok, ok, rapaziada, aguarda lá, aliás podem preparar todos os participantes, você pode votar agora no R7, vote naquele que você acha que deve ir para o painel e concorrer a um automóvel zero quilômetro no valor de 25 mil reais. Nós vamos rapidamente para o intervalo e voltamos já já ao vivo para todo o Brasil e pela Rede Record Internacional. Aguarda. Olha, você que está em casa assistindo ao nosso programa, acha que a família cresceu? Que você precisa de mais espaço? Ou então, quem sabe você quer começar uma vida nova e sair do aluguel? Seja qual for a sua situação, o Banco do Brasil tem a solução ideal para você. É o BB Crédito Imobiliário. Você financia até 90% de um imóvel novo ou usado e pode pagar em até 30 anos com as melhores taxas do mercado. Além disso, você pode usar o seu FGPS, começar a pagar a prestação integral só depois de 6 meses e ainda escolher um mês do ano para pular uma parcela. Imagine, não ter mais que pagar o aluguel e ainda garantir um patrimônio para a sua família. É muito bom, né? Esse é o sonho de todo brasileiro. E se é o seu também, não perca tempo. Porque sonhar com a casa própria é do Brasil. O banco que dá crédito para você realizar esse sonho também. Estão todos os nossos dançarinos aqui no palco. E agora, cada um dos nossos convidados escolhe um participante diferente. O que vocês acham realmente que mereça ir para o painel do automóvel que vale 25 mil reais? Sona Lima, começamos com você. Gugu! Jesus me abana. Olha aqui. É o seguinte. Essa Thais mexeu muito comigo, cara. Mexeu muito. Eu tiro o chapéu, Gugu. Para quem assim está acima do peso, porque eu nem chamo de gordinha. E assume, vem e veio com toda vontade que ela entrou aqui, você entendeu? Tiro o chapéu para você. Parabéns que outras pessoas façam isso. Mas eu vou dar o meu voto para uma pessoa, para um casal que é completamente técnico, que eu amei de paixão, que é a Salsa. A Salsa, um voto. Um voto, um passo à frente. Miro, e você? Quem que você escolhe, Miro? Então, eu me emocionei muito com essa menina, essa Thais também está de parabéns, viu Thais? Mas eu vou, eu vou, meu voto vai para o pessoal de Goiás, é Goiás, que é a Catira, é isso? A Catira? A Catira. Competição. Na competição temos a Catira, número 7. Temos o casal da Salsa, número 1, Sheila Carvalho. Gugu, antes de eu dar o meu voto, eu queria mandar um beijo grande para todos os tuiteiros que ficam ligadinhos aí, que estão me seguindo, que estão assistindo o seu programa agora, e aos meus fãs do Brasil inteiro também, e deixar meu site... Manda beijo. Falou que queria mandar beijo. Deixar o meu site www.sheilacarvalho.com.br, é só acessar lá, tem todos os meus contatos. E eu quero dizer que todos estão de parabéns, cada um com o seu talento, mas o meu voto é assim, unânime. A gordinha para mim foi... Vai, minha filha! Vai! Ela é best! Muito bem! Façam as palavras dela, minha. Temos aqui, não saindo do palco ainda, porque nós vamos ver qual é o voto do Portal R7. O Portal R7 pode decidir essa competição. Diga, Miro. Hugo, eu posso aproveitar essa oportunidade também? Já primeiro agora, meus pais fazem 31 anos de casado, só queria dar os parabéns para eles. Como é que eles chamam? Não esqueci, é Valdomiro e Cleide. Seu Valdomiro. Valdomiro e Cleide, isso. E eu queria aproveitar para deixar meu site também. Claro. Que é www.miromoreira.com.br. Acessem lá, tem de tudo para vocês e mais um pouco. Não, não faz propaganda enganosa. Depois os meninos vão cobrar. Você está pelado lá, então. Não é tudo e mais um pouco. Olha, deixa eu ficar guardando aí, porque vocês não vão embora ainda. Não vão me deixar aqui, não. Negócio seguinte, está empatada a competição dos três, mas os demais já precisam sair. Não pode ser que nós tenhamos outra votação. Tá bom. Nós temos, então, olha, eu não sei o resultado do R7, mas se o R7 votou em vocês, vocês ganham. Se o R7, o público votou no portal, na Thaís, fica a Thaís no painel. Agora, se o público do R7 votou na Catira, ficam vocês. Tá legal? Então, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, eu não estou enxergando ali. Não estou enxergando nada ali. Tá ruim, hein? Não, tá ruim. Não, não dá pra enxergar. Aqui, aqui do lado. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, meu pai... Pô, mas eu não estou conseguindo ler aqui. Aqui, ó. Com 52% pra quem? A Thaís! A Thaís! Vai para o painel! A Thaís, que dançou o parqueiro pelo 3. Vai! Vai! Dança! Dança, Thaís! Dança, Thaís! Olha o painel! Olha o seu automóvel zero quilômetro! Aí, Lê! Olha o seu automóvel zero quilômetro! Mostra a Thaís! Hoje, a Thaís pode se dar muito bem em levar esse lindo carro zero quilômetro aqui no Dançando Pra Valer, Gugu! Ok, olha, então eu quero lembrar também, você que está acessando a internet aí da sua casa, ou que amanhã, por acaso, vai a uma lan house ou na sua empresa, quero lembrar aqui, no blog do Gugu, neste momento nós já temos imagens dos bastidores do nosso programa, e temos também, muita gente pergunta, como é que eu faço para participar do sonhar mais um sonho? Está tudo lá, está tudo lá no portal r7.com, você acessando o r7.com, você tem todas as informações como participar, as dicas de como participar e ver as imagens dos bastidores do nosso programa de hoje. Muito bem, Thaís, vem cá, Thaís, vem cá, Thaís, olha, fica aqui no meio, Thaís, fica com o microfone na mão, que você faz o que, Thaís? Fala no microfone. Eu dou aula de dança. Você dá aula de dança? O que você acha que você dança melhor, Thaís? Todo mundo fala que é o street dance. O street dance? É. E você dançou o que hoje aqui? Foi um pop, mas é um street meio livre, assim. O que é o street dance? Tem algum ritmo assim? São vários ritmos, que a medida que a gente fica mais é o bugaloo, que é mexendo. Como é que é? Tem aí, ô Dutra, você tem aí o tal do bugaloo, não? Ele tá procurando? Então, depois do intervalo, você dança pra gente, bugaloo, tá? E a gente também faz o seguinte, vai pro painel, depois do intervalo. Voltamos rapidinho e ao vivo para todo o Brasil e pela retórica. Se não me ama, você se não me quer, mas fica apagando o pau. Você sabia que a Pampers tem uma fralda especial para o seu bebê dormir tranquilo e acordar mais feliz e sequinho? É a Pampers Total Comfort com as exclusivas laterais centopeia flex. Elas se esticam e se ajustam ao corpinho do bebê conforme ele se mexe à noite. Ainda ajuda a evitar vazamentos por até 12 horas. E pra evitar assaduras, é só usar o novo hipoglose amêndoas. Ele deixa a pele protegida, hidratada e é fácil de aplicar e limpar. Pampers Total Comfort e hipoglose amêndoas são a dupla proteção que o seu bebê precisa pra ficar sequinho, saudável e longe das assaduras. E tem mais, hein? Pra ele dormir ainda melhor, você não pode perder a promoção quarto dos sonhos Pampers. Você vai concorrer a 100 quartos de bebê, iguaizinhos a este, com tudo aquilo que você e o seu bebê precisam para ter uma noite mais que tranquila. Pra participar, é só comprar qualquer produto Pampers ou qualquer embalagem de hipoglose amêndoas, guardar o cupom fiscal e se cadastrar pelo site Pampers.com.br ou hipoglose amêndoas.com.br. Se preferir, cadastre-se pelo 0800 770 0074. Não perca tempo, participe! Bom, Thaís, o Dutra já separou uma música lá pra você. Olha só, eu vou te falar, esse ritmo que ele falou, assim, eu vou dançar no Singlet, que é da Beyoncé, né? Então é um ritmo mais swingado, não é idealmente o bugalú, porque o bugalú é aqueles raps pesados, mas eu danço, porque eu gosto muito da Beyoncé. Você é de que lugar do Brasil? Eu sou do Rio. De que lugar do Rio? Hã? De que lugar do Rio? É, da Baixada. Da Baixada? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu? Quero mandar um beijo pra Nova Iguaçu. Eu seguro o microfone pra você. Vai lá, Dutra! Solta o som, vai lá, arrebenta! Eu sou do Rio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, muito bem. Tá vendo só? Ela é em casa, viu, Bungu? A Thaís, de qualquer hora, vou chamar ela pra vir aqui, sabe dançar funk? Sabe? Não. Ô, Gugu, ele é em casa, viu? O quê? Ah, em casa! Eu dançava muito bugalú, viu? Todo tipo de bugalú. Como é que é o funk? Qual é o funk que você gosta de dançar? O Kral? Eu não vou. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Velocidade de 5, ó. Vai, Bungu, dança aí, Bungu. Bungu! Ó, Bungu! Tá bom, tá bom, tá bom, olha. Tá vendo esse incentivo? Ah, os gordinhos, os gordinhos que muitas vezes têm vergonha. É isso aí. Não é verdade? É isso aí. Agora, como é que você aguenta um Kral desse na tua frente e não dança junto? Você tá doida? Não! Você tá doida, você virou. Dança! 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 Não vem, não! Até parece... Dança! Até parece que você não me conhece desde o século passado. Gugu, tá bom? Gugu, tá bom? É só de um Kral. Eu lançava. Aí, se você for, ele vai. Ah, não! Tá vendo? E não tá? Ela apanha, ela apanha em casa. Não, chega, 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 chega. Vem cá, vem cá, tá? Vem cá, Thaís, senão eu vou dar pra dar. Nem quem me tira daqui, tá? Thaís, vem cá, vem cá, vem cá. Presta atenção, olha. Aqui nós temos o envelope, Thaís. Presta atenção que agora é sério. Fica aqui, de frente pra plateia. Neste envelope nós temos a reprodução deste painel, tá? Pra você ter certeza de que nada é mudado durante esta prova. Você escolhe o carro azul, o vermelho ou o branco? Vermelho. Vermelho? Marca o vermelho pra ela. Vamos lá, minha filha, hein? É um carro lindo. Vamos lá, a gente tá torcendo, Thaís. Ô, Ana, mostra o carro pra ela, Ana. Ô, Deus! É esse lindo carro, Gugu! Olha que carro lindo, hein? Eu vou na fé que eu quero construir minha academia de dança, ela vai ficar linda. Amém! Vamos ver. Número de 1 a 18. Quero 7. 7. Mas fica ali, fica ali, de frente pra plateia. Você quer o número 7? Tomara que aqui venha o vermelho. Se vier o vermelho, você começa bem. Vem vermelho. Vem vermelho. Vem vermelho. Vem, 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 vem. Começou mal, Thaís. Escolheu o número. De 1 a 2, 8. Número? 8, 8. Número 8. Ela escolheu o 8 e aqui ela tá precisando de um vermelho, hein? Que não venha o branco. Vem, 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 vem. Vem vermelho. Vem vermelho. Vem vermelho. Vem vermelho. Vem vermelho. Que não venha o branco. Que não venha o branco. Vem vermelho. Vem vermelho. Vem vermelho. Vem vermelho. Ai, 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 ai. Parte 3. Eu sou 1. 3. 3. 3.